Os estudantes da rede pública da cidade do Recanto das Emas, região no entorno de Brasília, receberam hoje 300 bicicletas com todo o equipamento de segurança do programa Caminho da Escola. A ideia do governo federal é ajudar os estudantes a chegarem na escola e incentivar o uso de um meio de transporte que não agrida o meio ambiente. Dia de aula para a Daniele, estudante do terceiro ano do ensino médio, é dia de andar muito, de casa até a escola, no Recanto das Emas, Distrito Federal. São 45 minutos de caminhada que desanimam a estudante. Tem vezes que a gente sai atrasada de casa, muitas vezes para pegar ônibus, ônibus demora, então com a bicicleta seria muito mais fácil, muitas vezes eu tenho que ir a pé para a escola e quando eu vou a pé para a escola demora muito para chegar, então com a bicicleta, em termos de 10 minutos eu já estou na escola, e se eu for andando 45 minutos demora para chegar na escola. Cansada e atrasada. A história de Daniele começou a mudar com bicicletas que ela e outros 299 estudantes de escolas públicas receberam nesta sexta-feira. O transporte, financiado pelo programa Caminho da Escola, além de encurtar distâncias, não polui, estimula a atividade física, é econômico e não atrapalha o trânsito de veículos. Até o fim do ano letivo, 300 municípios brasileiros vão receber 100 mil bicicletas como essas do programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. O objetivo é, sobre duas rodas, facilitar o trajeto de casa para a escola e de volta para a casa de alunos maiores de 14 anos. O Caminho da Escola prioriza a segurança no trânsito para ciclistas e motoristas. Por isso, o estudante, antes de sair pedalando por aí, deve colocar o capacete. As bicicletas já são equipadas com campainha, refletor luminoso e retrovisor. E o Ministério da Educação também vai exigir das prefeituras interessadas em aderir ao programa ações que promovam a segurança dos estudantes. O programa não tem limite. Ele pode atingir milhões de estudantes, desde que nós tenhamos segurança de que será feito um bom uso desse instrumento, que é a bicicleta. Nós não podemos colocar em risco a segurança dos jovens de maneira atabalhoada, sem os cuidados devidos. Para receber bicicletas e capacetes escolares, ainda em 2011, os municípios com até 20 mil habitantes devem concluir o cadastro do Plano de Ações Articuladas do Ministério da Educação, que vai fazer a seleção com base na demanda e no orçamento disponível. Os municípios interessados em comprar as bicicletas com recursos próprios também podem participar do programa Caminho da Escola.